Música 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 Aí tem que pensar naquele carro Esse talvez coisa branca é o carro Ai senhora, ajuda meu pai Ajuda Ajuda, senhora Ajuda Não vão lá, moços Não vão lá Eles querem salvar o senhor que está naquele carro Excelência, ajudam 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 Ei, meu Deus Olha a família Olha Olha a família no teto Olha a família no teto Senhora, ajuda Olha a família Ai meu Deus Olha esse carro, senhores Essa é essa Não, ela não é coisa, né? Cuidado que está aí Ai, tá vendo que é o que é ele Vai lá, ôi, ôi, ôi Então, olha a família A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL